E aí, bom galera, hoje eu vou continuar com o nosso vídeo de Gingbergs Web, que se nos dei pé no 4. Vamos. Vamos lá. Pegamos o bônus, né? E estamos usando o príncipe porc. Vamos que vamos, não lembro nada mesmo. Esqueci o que tinha. Ah, tá. Eu vou ter que atacar. Eu vou ter que atacar. Isso, bicho. Eu não sei, chatão. Eu não sei, chatão. Eu só posso cair. Agora vocês estão, mano. Agora que eu estou rindo, hein? Hei, hei. Quem está rindo agora? Ah, são só três etapas essas. Não, ainda atacou ele. Tá bom. Tá bom. Tudo bem, né? Para não invocar mais os bichos. Ah, e enquanto o Spaniel fala, vai frente mesmo. Eu posso falar mais uma coisa nenhuma, mas não jogou esse scene. Não, não deu nada. Podia ter curado. Vai dar clima muito forte. Vai dar clima muito forte. E já era. Eita, mano. Ainda bem que tenho bastante poção. Vou usar todas. Agora é esse aqui. Esse ladinho aí. Beleza. Aqui já era. Pequeninho, só mais... Não, mesma coisa. Tenho que atacar primeiro. Aê, boa, né? Da hora isso, né? Bem da hora. Também que eu vou usar o que eu fiz isso aí. Não sei. Pronto, agora é quem tá rindo. Agora vamos proteger, né? Beleza. Cura, cura, cura. E a sua taca e já era. Adeus. GG. Fim. E é isso aí. Três estrelas. Três estrelas. Três estrelas. Três estrelas. E aqui não é muito bom não. Três, nem tudo bem. Vamos para a próxima. Próxima fase. Papam. Papam. Eu não sei nem como é que vai ser esse boss, né, dessa caverna, não sei nada. Agora é a quinta fase, né, da caverna. Eu não sei o que vai ter, a gente tá fechando aqui até agora com três estrelas, bola. Da hora é, eu acho, não sei, porque eles já conseguem tudo, né, do coisa, daquele recompensa com estrelas, estrelas. Você vai ganhando estrelinhas e vai ganhando recompensa. Você vai ganhando cinco, agora tem esses fantasmas aí. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver isso aí com o Porquê na Jones. Que eu não sei, é só pra ver o que a gente vai ter, eu não vou gastar porção, eu não vou gastar porção nada. Peraí, pode pagar, né. Saí, beleza. Que isso, mano? Horror. Ah, aquele mesmo coisa, ele voltou. Tá, mas eu não vou dar um dano. Foca esse bicho aqui. Então ele tem que atacar o outro aí, né. Olha isso, mano. E desce, desce. Vou, vou pretender que precisar de muita, muita poção pra ver se é desse bicho. Ou, sei lá, vir e proteger toda vez. Quero se melhora. Proteger. Nossa. Nossa, olha isso. Olha o tanto de vida que ele arranca do Porquê na Jones. Enfim, acho que não vai dar não mesmo. Mas vamos sair. E é só isso mesmo, mano. Só pra ver o que a gente vai ter no próximo vídeo de Angry Birds Death. Porque esse aqui já tá acabando, né. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreve, compartilhe. E ative o sininho. Não perdi as notificações do canal. Então é isso. Tchau.